A Bíblia Sagrada Não apenas para ler alguns textos, mas eu mais do que isso, eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. Eu não estou aqui para fazer simplesmente um programa de televisão. O que me traz aqui é mais do que um senso de responsabilidade, é exatamente uma expressão do amor de Deus pela sua vida. Eu creio no poder transformador da palavra de Deus, porque um dia a palavra dele me transformou. Eu creio no amor do Senhor, porque ele me amou quando ninguém demonstrava amor, porque ele transformou a minha vida, quando eu mesmo dizia para mim mesmo, não tem jeito. Isso faz tantos anos. Se ele transformou a minha vida, se ele otorgou o perdão à minha história, eu estou aqui. Não para teorizar algo para você, mas para dividir algo que tem sido realidade na minha vida, algo que eu tenho vivido e experimentado, que é o amor, o carinho e a misericórdia de Deus. E aquilo que ele fez por mim, ele pode e quer fazer por você. Cada página da Bíblia descreve exatamente essa realidade tão vívida. Olha, eu estou aqui com a Bíblia aberta no Salmo 103. É um cântico, e é um cântico tão majestoso. É um cântico que diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Ah, todas as vezes que eu leio esse texto, o meu coração pulsa no ritmo de tanto alento, de esperança e de certeza que você pode experimentar esta realidade. Não importa como tenha sido a sua vida até agora. O mais importante é você saber sempre que a nossa vida é marcada pelos recomeços. Há um antes e um depois. Por isso ele diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. São quantos os benefícios do Senhor. Ele tem te conservado com a vida, tem te dado saúde, tem feito tantas coisas tão maravilhosas para você, mas existe, segundo a Bíblia, um benefício maior. Não apenas aquilo que toca os nossos breves anos aqui sobre a face da terra, mas aquilo que irá nos acompanhar por toda a eternidade. Imagine a eternidade, se o sol depois tem ali tudo aquilo para ele consumir. Imagine quando todo o combustível do sol acabar, a eternidade mal terá começado. Em outras palavras, é algo glorioso, tão celestial. Entre os benefícios, aquele que toca não apenas dos nossos dias, mas que atravessa e nos acompanhará para sempre, é exatamente isso aqui, o perdão que Deus oferece. É isso que está escrito aqui. Não te esqueças de nem dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Muitas vezes nós achamos que o perdão de Deus é apenas para aqueles pecados pequenos que cometemos. Ou aquilo que nós fazemos assim e que a própria sociedade nem contempla como pecado. Mas, sabe, nós não temos que ter essa preocupação o que a sociedade diz, porque aos olhos de Deus não existe um pecado que seja mais pecado do que o outro. Não existe um único pecado que não tenha sido a causa de ter levado Jesus Cristo à cruz. Está compreendendo? Não existe um único pecado, um único pecado que não tenha sido a razão, a causa de Jesus Cristo ter morrido. São os nossos pecados. São eles que nos separaram de Deus. E foi por isso que Jesus Cristo veio até nós. Ah, quando o nosso coração entende essa verdade. A palavra diz que é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Há esperança para qualquer pessoa. Ele veio para perdoar não apenas aquelas pessoas que nós dizemos assim Ele é um pecador. É fácil chamar aquela pessoa de pecadora. É verdade que muitas vezes ele tenha cometido aquele crime, ele pode ter cometido aquela mentira, ela tanto faz a pessoa ter adulterado com a mulher mais bonita, mas a maior fogão também é a mais feia. É igual. Compreende? Não existe uma mentira. Não é aquela mentira, não é tão mentira quanto a outra. Todo pecado é abominável aos olhos de Deus. É verdade que existem pecados que trazem mais consequências do que os outros pecados. Existem. Existem mentiras que vão trazer mais consequências do que outras mentiras, mas o peso é o mesmo. O peso é o mesmo. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Mas as boas novas, quando você lê a Bíblia, você começa a perceber exatamente isto, a misericórdia, o carinho de Deus o Pai para oferecer o perdão. O perdão é uma página em branco que Deus nos oferece. A palavra diz que Deus toma os nossos pecados e os lança no mais profundo do mar. E Ele diz, dos teus pecados não me lembro mais. Dos teus pecados não me lembro mais. Não me lembro mais. Sabe, muitas vezes vem pessoas para o Evangelho que antes de conhecer esta mensagem gloriosa viveram vidas tão maculadas, vidas assim, tão terríveis, vidas que as pessoas dizem, esse aí é um pecador. Mas o outro, até com uma vida aparentemente certinha, direitinha, precisa tanto de Jesus, precisa tanto do perdão, como o outro também. A Bíblia diz que não são os nossos pecados que nos conduzem ao inferno, mas um pecado, que é o pecado da não aceitação de Jesus. Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz, do pecado singular, é o único pecado. E logo em seguida Ele diz, de não crer em mim. Ou seja, esse é o pecado que leva a pessoa à condenação, o pecado de não crer em Jesus. Mas não é um pecado de não acreditar em Jesus, porque todas as pessoas acreditam em Jesus. Mas é o pecado de não crer nele, de tomá-lo como Salvador e Senhor. Esse crer, não é um crer aqui com a cabeça apenas de acreditar, é esse de confiar, é esse de se lançar a Ele, e de tomá-lo realmente como Salvador, como Senhor. Sabe, quando a pessoa faz isso, ela começa a experimentar algo tão forte, tão glorioso, há uma mudança na vida. Com certeza, você já deve ter conhecido alguém que quando aceitou Jesus, a vida dele mudou, não é assim? Se Ele muda a vida, para Ele tudo é igual. Tudo é igual. Tanto faz Jesus transformar um copo d'água em vinho, como transformar todos os oceanos em vinho, tudo é igual. Jesus traz o quê? Uma qualidade nova. É isso que Ele tem. E é isso que Ele quer para a sua vida. Ele pode fazer. Nós temos aqui um telefone em Belo Horizonte. 3429-9550. Às 24 horas, esse telefone está ao seu dispor. Qualquer dia, liga. Do outro lado da linha, você ficará surpreso de saber que existem pessoas que têm um coração cheio de amor e de misericórdia por você. 3429-9550. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, nesse canal, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Amém.